Nesta aula eu resolvi agregar ao curso como um bônus. Eu vou explicar como resolver o problema que tem nos layers. Não é um problema, é uma configuração padrão, mas acaba se tornando um problema. Porque quando você cria um novo documento, sempre você precisa configurar o tamanho do thumbnail aqui, caso você goste de trabalhar com um tamanho maior e fica muito mais fácil para você identificar os objetos que tem aqui. Eu expliquei que esta informação é salva no documento. Eu não iria explicar isso no curso, porque é uma alteração que você faz nos arquivos que tem aqui no preset. Como eu falei, para salvar esta informação é salva em cada arquivo. Então você precisa salvar novamente os arquivos que tem como preset com o thumbnail do tamanho que você prefere. Eu então vou explicar, porque se alguém comete um erro, se bem que é um procedimento muito fácil, mas se comete um erro, altera alguma coisa que não deve, o Illustrator não vai criar o preset no padrão. Mas é um procedimento simples, então eu resolvi explicar aqui como solucionar este problema. Até porque, logo depois que eu gravei a parte de layers do curso, eu recebi e-mail perguntando sobre isso. Eu falei, ah, então é bom acrescentar isso ao curso. Como deixar sempre o thumbnail do tamanho que você deseja, sem precisar ficar configurando toda vez que você cria um novo documento. O procedimento vai ser o mesmo que você fez aqui para agregar ao Create a New aqui um preset. Porém, você vai clicar aqui em qualquer documento aqui do preset, clica aqui neste menu drop-down, seleciona aqui a opção Browse, para te mostrar o caminho. Aí tem aqui, olha, todos os documentos. Você vai precisar mudar um a um, ou os mais usados, no caso, o de impressão e o de web, né, que você mais usa. Eu vou selecionar, então, o caminho aqui, clico aqui na pastinha, usando o Windows 7, dá um clique aqui, mas sempre está na pasta de instalação do Illustrator, onde ele foi na raiz, ser onde está instalado. Aí o caminho, daqui para cá, olha, o Illustrator é o mesmo de qualquer sistema operacional Windows. Então, eu vou copiar este endereço, clica com o botão direito, copiar, selecionei tudo e copiei. Cancelo aqui, cancelo aqui. Agora eu vou lá para o meu Adobe Bridge. Clica aqui no ícone do Adobe Bridge. E aqui em cima eu tenho o caminho. É outra forma também de você navegar aqui no Adobe Bridge. Dá um clique aqui, transforma no endereço. Você seleciona e dá um Ctrl V. Opa, tem dois Ctrl V aqui seguidos. Deixa eu selecionar de novo. Ctrl V. E pressionar Enter, para te mostrar a pasta onde estão salvos os arquivos. Todos em branco, é claro. Eu vou abrir aqui o básico CMIC. Ou, no caso, é este aqui, o Print. Que é o primeiro que aparece na tela Welcome Screen. É este aqui. Você visualiza aqui, o Print. Vou fazer este e o da web, né? Mas eu vou fazer só um. Depois você faz o mesmo procedimento em todos. Então, eu vou abrir este arquivo, dar um duplo clique. Abre o Illustrator. Desta forma mesmo. Vou selecionar a opção do Panel Options. Colocar a opção Order. E colocar aqui o valor que eu gosto. Eu gosto de trabalhar em 80 pixels o tamanho. Mas depende da resolução que você está usando. Fica legal. Então, veja um tamanho em pixel aqui que se adapte à resolução que você utiliza. Clica em OK. Só que quando eu vou em OK aqui, não tem a opção de eu salvar. Porque eu não modifiquei o documento mesmo. Não criei nada. Então, é simples. Seleciona qualquer ferramenta de criação aqui. Um retângulo, por exemplo. Faz um retângulo na tela. Seleciona de novo o retângulo. E deleta. Agora o Illustrator me oferece a opção de salvar. Salva o documento. E fecha. Agora, quando eu criar o novo documento. Print document. Seleciono as medidas. As configurações não vão ser alteradas em nada aqui. Ele só busca a informação mesmo. De medida do documento padrão. A informação que estão aqui e tal. Clicou em OK. Olha lá meu thumbnail. Agora, sempre que eu criar um novo documento. Vai estar dessa forma. Porém, os outros não. Tem que fazer um a um. Agora eu vou criar um novo da web aqui. Com o preset da web. Ou até pelo welcome screen. Window, help, welcome screen. Clica aqui no web documento. Vou clicar em OK. Cria pequenininho. Porque eu não fiz o procedimento. Volto lá no Adobe Bridge. Seleciono agora o da web. Que é esse aqui. Duplo clique. Seleciono aqui a opção do panel options. Aumento aqui para o tamanho que eu gosto. 80. E clico em OK. Ou qualquer outra alteração aqui. Que você queira fazer. Mas eu não recomendo. Recomendo utilizar dessa forma aqui mesmo. Que é o essencial você visualizar os layers, sub-layer, grupos e objetos. Não altera mais nada. Clica em OK. Cria de novo um objeto. Porque não tem a opção de salvar. Está apagado. Inativo. Cria um objeto. Qualquer. E deleta o objeto. Não tem nada no palco. Se não, eu já crio o documento com o objeto aqui. Você coloca File. Save. Salvou. Fechou. Aí. Fechou de novo. Agora eu vou criar um documento para a web. OK. Está resolvido o problema. Então cuidado a fazer essa alteração. Para que não... Estrague o Illustrator aí. Os presets Illustrator. Faça com o Cautel. Mas é um procedimento bem simples. Saltel é só isso. Salve. E faça o resto aqui. Com o restante. E faça só com os mais usados mesmo. Eu utilizo mais o documento de impressão aqui. E o de vídeo também que eu utilizo. Porque eu trabalho com After Effects. Minha rotina é trabalhar com After Effects. Todo software. Mas o Mobile. O Flash Catalyst eu também uso. O Flash Catalyst é um programa bem legal para a criação. Conteúdo interativo para a web. Então passa nos documentos que você mais utiliza. Então fica aí mais essa dica. Para que você resolva o problema do thumbnail do Illustrator.